O Ortega acabou de entrar numa reunião. É, eu sei. A mala é sua? É. Você quer alguma coisa? Um cafezinho? Uma água? Uma água. Eu tô com a boca um pouco seca. Que virada na vida, hein, dona Magnolia? E aí, tio Zé? Vamos? Eu não quero ir. Ah, tio Zé, a dona Paula disse que eu que te convidava. Vamos, tio Zé, lá é legal. O Madureira joga bola com a gente. A Iracema me dá sorvete com cobertura de chocolate. Vamos logo, tio Zé. Eu nunca fui lá. Tô louca pra ir. Não, eu não vou. Não, eu não quero ir naquela casa. José, a minha mãe tá doente. Ela vai gostar muito de te ver. Eu não posso ir lá. Eu não posso ir lá. O que eu digo para o Dr. Paulo? Fala que... Fala que está ocupado. Fala que está trabalhando. Pronto, é isso aí. Por que você não me avisou que ela estava passando mal? Lucas, a sua avó pediu para que você não fosse incomodado. Eu sou apenas um criado aqui. Eu não posso desrespeitar uma ordem da sua avó. Ô Jacomo, você é meu amigo. Você tinha a obrigação de me avisar. Por que você não me ligou, vó? Por que você não me falou que a Cláudia passou mal no dia do meu noivado? Porque ela tinha melhorado. Não era o caso de alarmar você. O que adiantava a sua presença aqui, Lucas? Você não foi legal comigo. Você tinha a obrigação de me avisar. Lucas, você não é São Gil do Estadelo, tá? Você não faz milagre. Você não é médico, não tem poderes curativos. Conforto psicológico e afetivo, vó. Você já ouviu falar nisso? É o melhor remédio que existe. E a Lalesca? Tá bem, tá bem. A Maria Carolina está bem. Não se preocupe com ela. Doutor Guerra e Dona Magnolia, ainda nada. Não, nem pra ligar, avisando que não vem ou que vão chegar mais tarde. Eu aposto como a Dona Magnolia deve ter botado pra quebrar. Angela, será que que deu nessas coroas, hein? Você não sabe o que que a Dona Gilda me pediu. Ah, conta, vai. Por favor, onde é que tá o Doutor Fontana? Ele tá no consultório dele. Ah, obrigado. Conta da Gilda, vai. Mais tarde eu conto. Será que que o Lucas queria com o Doutor Fontana, hein? Eu quero que você me diga qual é o verdadeiro estado da Cláudia. Você quer que eu comece pelo problema mais grave ou menos grave? É tão grave assim o estado dela? Lucas, esses exames acabaram de chegar. Dá uma olhada. Eu não entendo nada disso, Fontana. Tá muito bem. Eu vou lhe dar uma ideia geral do quadro dela. Primeiro, uma anemia. O que não me espanta, dado o estado debilitado do organismo dela e também por causa das inúmeras hemorragias que ela teve. Depois, uma infecção renal muito séria. Mas existem antibióticos. Ela está grávida, Lucas. Nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de medicamentos que ministramos a ela. E o que me preocupa mais é a pressão dela. É. A Cláudia sempre teve a pressão baixa. Pois é. Hoje de manhã ela estava com uma pressão muito alta. Mas a medicina tem tantos recursos. Não é possível que ela não supere essa crise. Lucas. Você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Reze, Lucas. Mas é tão grave assim? É. É muito grave. Pode ser fatal, Lucas. É. 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 É.